Como que vamo? Esse é o novo aquecimento pras novinhas safadinhas Que se amarre a aventura e bate palma com a bundinha Desce com a bunda batendo palminha, sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha, eita novinha Desce com a bunda batendo palminha, sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha, eita novinha Desce com a bunda batendo palminha Sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha Eita novinha MC gringo tá cantando pras novinha safadinha Que se amarrinha aventura e bate palma com a bundinha Desce com a bunda batendo palminha Sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha Eita novinha Esse é o novo aquecimento pras novinha safadinha Que se amarrinha aventura e bate palma com a bundinha Desce com a bunda batendo palminha Sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha Eita novinha Desce com a bunda batendo palminha Sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha Eita novinha Desce com a bunda batendo palminha Sobe com a bunda batendo palminha Desce com a bunda batendo palminha Eita novinha